Será que eu me perdi e teve todo o nome semelhante? Apesar de tudo o que devia me enxergar Que eu só vou te amar Pra me encontrar Apesar de tudo o que devia me enxergar Que eu só vou te amar E vai chorar Toda lá de uma curtinha derrubou o tempo de ver O seu mar E vai me sentir A nova diferença Desse momento vai me enxergar Mas O seu mar E vai me entender E tem que estar falando De quem te ama O seu mar O seu mar O seu mar